Então, 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 pera aqui, o grosso e o leite, o grosso e o leite, que hora que eu vou mudar? E aí, o grosso e o leite, o grosso e o leite e o grosso e o leite, que hora que eu vou mudar, o grosso e o leite, que hora que eu vou mudar? A gente vai dar um dia de sorte, mas agora a gente vai dar um dia de sorte, mas agora a gente vai dar um dia de sorte, para não acordar um forte. Vira o pinto, vira o pinto, vira o pinto. Deixa eu me acordar. Vira o pinto, vira o pinto. Vira o pinto, vira o pinto.